O plexicoroide é aquelas estruturas mais brancas que ficam no cérebro, parece aquela borboletinha com 12 a 14 semanas, ela parece como uma asa de borboleta dentro do cérebro do neném. Aquele lá é o plexicoroide. O plexicoroide, esse plexicoroide, são vasos, pequenos vasos que eles produzem o líquido céfalo-hackidiano, o líquido que fica dentro do cérebro. Em torno de 18 a 20 semanas, no exame morfológico, às vezes existe um acúmulo de líquido. Como ele produz esse líquido, esse líquido fica acumulado, então forma um cisto, uma bolinha de água e, eventualmente, é chamado de pseudocisto de plexicoroide, que é um falso cisto. É uma condição relativamente comum e, normalmente, se ela for isolada, se não tem nenhum outro cachado, é uma condição normal que vai desaparecer durante a gravidez. Importante lembrar que esse cisto de plexicoroide, que é encontrado entre 18 e 24 semanas, geralmente, ele é uma condição benigna e, sendo isolado, só tendo esse achado, ele não traz complicação nenhuma e, geralmente, vai desaparecer lá para o terceiro trimestre. Depois de 30 semanas, você não vê mais cisto de plexicoroide. Porém, se ele estiver associado a outras alterações, então o médico obstetra, ele provavelmente vai sugerir uma investigação um pouco mais aprofundada, para saber se não tem o risco aumentado para outra, para alguma aneuploidia, alguma alteração cromossômica. Mas, de maneira geral, ou na grande maioria dos casos, esse cisto de plexicoroide, esse acúmulo de líquido dentro do cérebro, dentro do plexicoroide, ele desaparece e não causa nenhuma alteração, nenhuma complicação durante a gravidez. Gostou desse conteúdo? Então, deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também, ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados!